Muito obrigado, Sr. Presidente, de uma forma muito breve. Sr. Deputado, sabemos o que fez, não, o que não fez o Partido Socialista, estamos de acordo. Sobre o resto, é de uma forma tão clara, nós, e eu tive a oportunidade de dizer que o Governo ainda não apresentou, não é, não sabemos, a minha expressão foi esta, não apresentou, esperemos, o Orçamento de Estado, e a resposta serve igual, o Orçamento de Estado, é no final do ano, é no final do ano, a medida aplica-se em 2024 e hoje ela está em vigor, ela já existe, agora esperemos pelo Orçamento de Estado. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado.